Em uma região com mais de um milhão de habitantes, o que não faltam são desafios para os gestores e para a população. Saneamento, mobilidade, segurança e transporte são alguns problemas conhecidos que impactam negativamente na qualidade de vida das pessoas. Questões como estas foram tema de um seminário realizado hoje na capital pelo Sindicato dos Engenheiros do Maranhão. A iniciativa faz parte do projeto Cresce Brasil, formulado pela Federação Nacional dos Engenheiros. São Luís deu um passo muito grande quando criou a Secretaria de Região Metropolitana. Esta já é um caminho bastante importante nesse sentido da região metropolitana. Eu acho que nós temos a condição absoluta de fazer um super trabalho aqui. O Brasil tem hoje 59 regiões metropolitanas. Desse conjunto, a Grande São Luís ocupa a 18ª posição em população residente. Para resolver o problema de tal concentração, o evento propõe um sistema administrativo compartilhado e democrático, feito por diversos segmentos sociais que tenham como prioridade o planejamento. A gente já dispõe na Prefeitura de São Luís de uma Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano. O Governo do Estado também criou uma Secretaria Adjunta de Assuntos Metropolitano. Os prefeitos de São José de Mar, Passo Lumiá e Raposa e Alcântara já manifestaram todo o seu interesse em implantar a gestão metropolitana. Como condições para o sucesso desse modelo, destacam-se a revisão da lei que dispõe sobre a região metropolitana da Grande São Luís, a elaboração de um plano metropolitano e a implantação de políticas públicas de interesse comum. O Governo do Estado também criou uma Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano.